Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou morrendo Da falta de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade Eu me sinto só Pensando em você Eu te quero tanto Tanto que não sei dizer Se a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra as estrelas Pra nunca te perder em mim Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Mas só você não vê Finge que não sabe Que eu estou morrendo Da falta de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade Eu me sinto só Pensando em você Eu te quero tanto Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Se a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra as estrelas Pra nunca te perder em mim Eu não sou ninguém sem você Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim O piscina do Jorge Alô meu parceiro Menino Guixaná Café de Tariado e Alves O cafezinho vem Com cheiro no mar Sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A humildade tá no cavalo Tem bom coração Correr atrás de gado E bota a boi no chão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A humildade tá no cavalo Tem bom coração Correr atrás de gado E bota a boi no chão Correu! Se é forró do compadre! Café de Tariado e Alves Cafézinho quente Eu cheiro no mar Sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A humildade tá no cavalo Tem bom coração Correr atrás de gado E bota a boi no chão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A humildade tá no cavalo Tem bom coração Correr atrás de gado E bota a boi no chão Celta! Estrindo e Taitinga! Oficina do Jorge! Grupo Rihanna! Grupo Rihanna! Shows! Gravança! Celta! Estrindo e Taitinga! Cê porrada com o patrão! Cê porrada com o patrão! Essa é mais um pra beber Mão Raquel! Hoje não! Deixe pra mim Deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que fiz E mesmo sem paixão Eu peço a sua compaixão Hoje não Não desista de fazer as malas E de bater a porta Sem chão Eu estive sentindo Uma árvore morta Como é que vou juntar raízes Se eu nem tenho chão? Como é que é? Fique! Eu adoro pra você não ir Espero pelo menos eu dormir Se é que eu entendo pesadelo Eu consigo ter sonho Mas não Se você não tem a cama nem a rede Uma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar E ainda sou seu dom Essa é mais um dos nomados Mandela na fé Eu adoro o barulho Só pra você Hoje não Deixe pra mim Deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que fiz E mesmo sem paixão Mulher Eu sou uma compaixão Hoje não Desista de fazer as malas E de bater a porta Sem chão Eu estive sentindo Uma árvore morta Como é que vou juntar raízes Se eu tentei no chão Mas fiquem Eu adoro pra você não ir Espero pelo menos eu dormir Se é que eu tenho pesadelo Eu consigo até som Mas não Se você não tem a cama nem a rede Uma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar E ainda sou seu dom Se você não tem a cama nem a rede O padrão padrão Grupo Riana Shows Travança Alô Vendo queixada Arruma rocha meu ré Mais uma vez Ela feriu esses soldados Que via Tem poder Pra proteger Esses coitados Que nunca traiu ninguém E sempre deu valor A pessoa que tem Eu fui mais uma vez Quando essa mulher se para E tanto me trair Ela não é mais réu primária Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Prenda essa pandita Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer Mais uma vítima Mas outra vez É uma periga Esses soldados Que via Tem poder Pra proteger Esses coitados E nunca traiu ninguém E sempre deu valor A pessoa que tem Eu fui mais uma vez Quando essa mulher se para E tanto me trair Ela não é mais réu primária Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Prenda esta bandida Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer Mais uma vítima Você é porra do cupo Olha o bebê Raquel Olha o meu patrão Edivan da X Jefferson Prevasor de Linguero do Norte Capota de Alves Só não ouvindo O Bernau do Norte Enxugue esse rosto Vem aqui pra vós Como de costumes Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalões Tem guia que vai piorar Soldado que vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra da noite Que fiquei acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo E boa noite E há de te dormir Ombigo não é diferente De beijo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que muitas vezes Gostei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Beijo esse rosto Vem aqui pra vós Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalões Tem guia que vai piorar Soldado que vai apertar Até que cê tá indo bem Vai falta aqui pra mim também Lembra das noites Lembra das noites Que fiquei acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo E boa noite E há de te dormir Comigo não é diferente Te vejo Mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que muitas vezes Gostei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Acompanha Arnaldo Dias Sempre é bem bem Elite, a pátria dos atletas Alô, Rogério Com o Zaguinha Morfins Travejados Meu patrão está querendo Uma eternidade ligada Com dois cavalos Com dois vaqueiros Preparados Quando ele entrou na pista Um foi espirrou E foi Pra todos Forrozeiros Valeu, boi Valeu, boi Eu estrela no forró Arrumei Uma morena Com os cabelos arremiados Moreninha assim Pequena Carri na cintura dela E os olhos Me gozanou E pra todos Forrozeiros Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Agradeço os zagueiros De toda a região Que vieram Corre, boi Na feita de apartação O juiz E o locutor Que disseram Qual um bom A torce Forrozeiros Valeu, boi Valeu, boi Se você quiser porra De copar Ô, boi Vai da diferença Que a porta de alve São Tomilho O melhor Enfanto de cor Isso não é música É só canção Valeu, donatos Por causa do amor Já cantei chorando Por insegurança Me cerquei de muro Criei passatempo E acabei passando Já fiz o papel de Jesus De Judas Um fim de sapato De palavras mudas Fiz a dor da causa Sendo causador Já empurra e sapo Por outras pessoas Passei muitas vezes Por poucas e boas Só não fiz morrer Por causa do amor Oh, isso é forro do combate Baqueiro, rédor, mata Rio do Dias Capotar e Alves São Tomilho O melhor Enfanto de cor Render super Patrocidador oficial Do forro do combate Cuida, meu amigo, dói O meu desespero Deixa de espéria Ando sempre a fim De um novo recomeço Mudei tanta vez De um jeito que eu era E às vezes Piores não me reconheço Já fiz o papel De Jesus e Judas Um fim de sapato De palavras mudas Fiz a dor da causa Sendo causador Já empurra e sapo Por outras pessoas Passei muitas vezes Por poucas e boas Só não fiz morrer Por causa do amor Já empurra e sapo Uma menina me ensinou E quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia tantos planos Eu só queria estar ali Bem juntinho dela Porque não tinha pra onde ir E egoísta que eu sou Esqueci de te ajudar A ela com ela me ajudou E não quis se separar Ela fazia tantos planos Por isso se agarrava em mim também E eu lutava nela Porque não tinha mais ninguém Assim E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia tantos planos Eu só queria estar ali Bem juntinho dela Porque não tinha pra onde ir Mas que egoísta que eu sou Mas egoísta que eu sou Eu esqueci de te ajudar A ela com ela me ajudou E não quis se separar Ela também tava perdida Por isso se agarrava em mim também Por isso se agarrava em mim também E eu lutava nela Porque não tinha mais ninguém Assim E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Chama na pretinha, Cauê, paredão de aço, alô, Marcio e Mateus Refruta a ti, alô, Belusa Minha safona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode, pode, pode Construir a minha safona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Eu tô minha safona branca Eu não temo a ninguém Só temos castigo de Deus E nessa terra mais ninguém Minha safona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode, pode, pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode, pode, pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Minha safona conta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Eu comi a safona branca Que eu amo e quero bem Minha safona, eu gosto tanto de você Minha safona, se você chegar primeiro Esquece seu bom pra ele, quer pra ele não sofrer Minha safona conta pouco pra falar E no meu peito ela pode, pode cochilar Minha safona conta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Minha safona conta pouco pra falar E no meu peito ela pode, pode, pode cochilar Minha safona conta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar Isso é que é forró de cabra baixo, meu rei! BOMBOM NO CHÃO Eu quero, 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 quero ver BOMBOM NO CHÃO Eu quero, 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 quero ver BOMBOM NO CHÃO Olha que eu quero, 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 quero ver BOMBOM NO CHÃO Eu quero, 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 quero ver BOMBOM NO CHÃO Eu quero, 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 quero ver BOMBOM NO CHÃO 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 Henrique Bix, Leandro, Pax, Mães, Tutu, CD Um dia ter o dom de poder cantar Com os pássaros que Deus fez pra viver Vive pra voar Nesse azul sem dimensão Um dia ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim, não entende não Pra fome, pra miséria, pra pobreza, pra saúde, educação Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Que era o que tu foi Se é uma viagem, pode crer Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Se é um dia ter o dom de poder cantar Com os pássaros que Deus fez pra viver Vive pra voar Nesse azul sem dimensão Um dia ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim, não entende não Pra fome, pra miséria, pra pobreza, pra saúde, educação Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Que era o que tu foi Se é uma viagem, pode crer Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Se é um dia você mesmo vai se ver Se é forro com o Pai do Patrão Grupo Viana Shows, avança Elite, a mata dos atistas Alô, Rogê, curiosa Quer saber se o Pai tem um macete Se tem um chance é porque tem interesse Antes que responda a sua pergunta Vai virar de corte pra eu avaliar Quer saber se o Pai tem um macete Se tem um chance é porque tem interesse Antes que responda a sua pergunta Vai virar de corte pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro Se eu tô namorando depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Se eu tô namorando depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se o Pai tem um macete Se tem um chance é porque tem interesse Antes que responda a sua pergunta Vai virar de corte pra eu avaliar Quer saber se o Pai tem um macete Se tem um chance é porque tem interesse Antes que responda a sua pergunta Vai virar de corte pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro Se eu tô namorando depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se o Pai tem um macete Se eu tô solteiro Se eu tô namorando depende, depende de quem tá me perguntando Gustavo Cedê, espera Cedê, espera Cedê Recrutadinhos, Alô, Vanusa Lembrei Lembrei E tô bronqueado É puta raiva misturada com tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Elite, a marca de versos artistas Alô, Rogê Tô aqui, bebê Eu vou daqui em esquina Você vem, vem, filha Eu tô com um fim Perdoa esse trabalho Já é bem de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recaí Agora caiu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquela tinha o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bronqueado É puta raiva misturada com tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Ah, lembrei Que tô bronqueado É puta raiva misturada com tristeza E eu bebendo dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Marquinhos Históri Sempre com a gente Alô, Marquinhos Tô aqui, bebê Eu vou daqui em esquina Você vem, vem, filha Depois do fim Tudo trabalho É a fim de lutar Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu só aproveitei Não vai recair E agora caiu Já sem dignidade Me bateu uma saudade Daquela que em peito 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bronqueado É puta raiva misturada com tristeza E eu bebendo dando porrada na mesa Ah, lembrei Que tô bronqueado É puta raiva misturada com tristeza E eu bebendo dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Se acorreu Se acorreu O compadre é o patrão Henrique Bix Leandro Marcos Pães Turtum CD Música 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 Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza noita Já não faz sentido Já não vale a pena chorar De tempo perdido Amor bandido Que ninguém fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez Música Quando o rio busca o mar Você vem me procurar Vem encontrar em meu peito Esse amor que ele não quis ficar Música Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Música Música Eu fico a cabeça Viaja em teu corpo Tô sem juízo Faço teu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu no céu Eu faço de tudo Eu faço de tudo Pra te agradar Dorme meus braços Faço sonhar Mas já amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar te esperando aqui Música Isso é pra bebê dançar Olha como vai Música Eu disse Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Só puneiro Puxa o bolo Salão levanta a fureira Só puneiro Gosta de banda que tem pegada E se a swingada Que toca o forró Todo porrozeiro Gosta de banda Que tem pegada E se a swingada Que toca o forró O jupó do samponeiro Vamos arrastar o pé Salão está lotado Tá cheinho de mulher O jupó do samponeiro Vamos arrastar o pé Salão está lotado Tá cheinho de mulher Eu digo assim Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Só puneiro Puxa o bolo Só não leva da poeira Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Só puneiro Puxa o bolo Salão levanta a poeira Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Eita pegada porrozeira Alô, Pato Vem São Paulo Alô, Vanessa Chaves Estou aqui Galera, pra se sentar no Leto Norte Eu disse que erra Eita pegada, forrozeira Só puneiro, puxa o fogo, salão, leva da poeira Eita pegada, forrozeira Só puneiro, puxa o fogo, salão, leva da poeira Porrozeiro gosta de mandar que tem pegada O filho eu sou engada, é que o corpo a ropa O porroseiro gosta de banda que tem pegada Filha suindada que toca o forró Puxa o pó do samponeiro, vamos arrastar o pé Salão está lotado, tá cheinho de mulher Puxa o pó do samponeiro, vamos arrastar o pé Salão está lotado, tá cheinho de mulher Eita pegada porroseiro Eita pegada porroseiro Eita pegada porroseiro Samponeiro puxa o pó do samponeiro Levanta a poeira Eita pegada porroseiro Eita pegada porroseiro Eita pegada porroseiro Samponeiro puxa o pó do samponeiro Levanta a poeira E essa aqui é do compadre diferente Sou o vaqueiro nordestino Alô, que esparta em 14 Toca aí, meu parceiro é de Vandadaléu Samponeiro puxa o pó do samponeiro O amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é duro Sem ela eu nada sou Sou o raqueiro nordestino Alô, que esparta em 14 Alô, que esparta em 14 Alô, Jardão Rio Por amar essa mulher Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Mas vou largar do teu pé Antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem dono E pertence a qualquer homem Mas se eu vejo alguém com ela O ciúme me consome Ela vende o teu corpo A qualquer um, por qualquer preço Mas eu que te dou amor Mas eu que te dou amor Mas eu que te dou amor O teus carinho não mereço Parear tudo de mim Parear tudo de mim Parear tudo de mim Bater um copinho dela Mas se eu tivesse a chance Mas se eu tivesse a chance E fazer amor com ela Mas ela vive a debochar do meu amor Sei que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é duro Sem ela eu nada sou Mas ela vive a debochar do meu amor Sei que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é duro Sem ela eu nada sou Serdeu do disco Arrola do compasso Eu raquei Bora beber que amada Difícil Alô meu parceiro Tietê Piana Paredão do Hulk Tietê Piano Legenda por Sônia Ruberti